A bovinha é mais... Angelina Pulsais e Itaboraí Opa! Tamanho 64! Bom vestido, gente! Opa, pra você! Angelina Pulsais e Itaboraí Nós entregamos para todo o Brasil Vamos mostrar aqui, gente A arara que chegou de peças Até o tamanho 64 Liga a net, gente! Bichão, ele vai vestir? Com certeza! Vamos lá, gente, olha que lindo Enquanto o Bichão vai vestindo, eu vou mostrando pra vocês Deixa eu passar pra cá, pelo outro lado Vamos mostrar pra vocês, gente Chega pra cá, Michelle Olha só, esse vestido é maravilhoso Ó, babadinho na frente Pra você que gosta de usar, sem frutinha Mostra aí, Michelle Tamanho especial, Michelle Especial isso Grande, ó Liga a net Liga a net, nem dois Não marca Nada, olha que lindo que fica, ó Enorme, maravilhoso Olha aqui, gente Esse daqui com babadinho na frente Então ele não marca Apenas 64,99 Lembrando que nós temos parcelamento até 12 vezes na loja Chama-nos até a loja 21,998,53,46 Dez Mostra aí, Michelle Ó Olha que babadinho lindo Ó, que estampa linda pra vocês, olha Tá muito 64 De babado, né, Michelle Dez Pode usar com sutiã ou sem sutiã Só que ele deve Pra gente que sabe o que é melhor pra ele Maravilhoso Gente, vou mostrar pra vocês aqui agora as estampas Olha isso Olha isso, gente A estampa dele maravilhoso Tá? Entregamos para todo o Brasil Curte a página Tá? Nós temos aqui para atender vocês Olha que lindo Que maravilhoso Gente Até tem uma especial pra vocês Chegou Tá? Liga, né De tamanho especial Angelina mandou fazer Pra vocês Olha que maravilhoso Olha isso Lindo, né Apenas 64,99 Mostra aí, Michelle Olha que lindo Olha o tamanho, gente Tamanho especial Uhul Fecha até o G5, tá, gente G5, gente A G5 Aonde você vai achar a Angelina Pro site E Itador aí Bom, curta, Tô Pereira Do Santos 285 Chama no Zap da loja Poxa, gente Que dia que a gente atende melhor Uhul Maravilhão, gente Olha que maravilhosa a estampa Olha isso Que coisa linda Chama no Zap da loja Nós estamos entregando Para todo o Brasil Olha isso, gente Maravilhoso, né Você vai ficar sem Não vai ficar sem Chama no Zap da loja 219-98-53-4610 Estamos aí, Itador, aí Curte a nossa página Olha isso Olha que espetáculo Uhul Quanto é, Michelle? Quanto, Michelle? 64,99 Tamanho especial Isso Que lindo, galera Pra você, ó Caramba o seu chá O seu Natal simples O homem novo Você que vai viajar Vem aqui pra sua roupinha Gostou? Tira a print Chama no Zap da loja 219-98-53-4610 Olha isso, gente Maravilhoso Maravilhoso mesmo Olha essa estampa Top Linda Linda, linda, linda Olha Olha isso E essa cabadinha Que faz toda a diferença Você que quer o da sutiã Gente, você ou esse sutiã Não dá pra mostrar nada, tá E esse daqui, né Que Michelle tá vestindo Mostra, Michelle Olha o tamanho Olha isso aqui, lindo Olha Maravilhoso Olha Vocês que são fãs de The Galette Chegam lá Força Vocês que pediram Aí, ó Atendemos seus pedidos Olha que lindo Tamanho 64 Venha buscar Não fica o seu Não fica de fora Lindo, maravilhoso Tá, olha Lindo Venha buscar tua pecinha É isso aí, gente Olha essa estampa aqui Que maravilhosa pra vocês É legal Pinto super em alta Gente Maravilhoso, né Bem maravilhoso Gente, na foto Chegando Venha garantir Já sua roupinha Sua pecinha Calma Fica à vontade Tá, linda Olha só, gente Que luxo Olha isso Olha essa estampa Camisetão Super fresco Gente, lembrando o quê Liga Net A gente não precisa passar Lavou Secou Liga Net Não tem trabalho Botou na mala Ó Não, uma rota Não embola Olha que maravilhoso 64,99 Gente Tamanho especial Olha isso Olha só Ele esconde Sutiã Pra você Que corte Ele esconde Essa estampa Que maravilhosa Tá, meu amor Olha isso Que luxo Olha esse zinho Aqui, ó Ciganinha Gordinha Tá, minha Linda Maravilhosa Olha Olha que linda Pra vocês Tamanho 64 Ciganinha Moderna Linda Gordinha Mal vestida Jamais Caramba Pode estar gordinha Mal vestida Jamais Paraíso das gordinhas Só aqui na Angelina Pro size Chega pra cá Olha que linda Vai estar aqui Mal vestida Mal arrumada Só se você quiser E aqui tem De tudo Mais um carro É isso aí Gente Olha isso Algometro Olha isso Maravilhoso Gente Eu tô falando Só aqui Eu tô falando Tamanho 64 74 Chora não Concorrentes Tamanho de 64 Angelina 64,99 Fácil É um cartão Gente Pra vocês Quer saber Já vou usar da loja Olha isso Olha isso Maravilhoso Olha isso Esse daqui É um espetáculo Olha isso Gente Olha isso Ele regula Olha o tamanho É enorme Gente Tamanho especial 64 Menor Só me avisar Tamanho especial Prozinhas que chegaram hoje Tamanho especial Aí ó 64 Veste até tamanho G5 Vocês falam Ah não sou gordinha Não encontra Não encontra Se não Angelina pro size Sabe Isso aqui é feita Na fabricação dela Manda fazer Manda fabricar Pra vocês Olha Linda Maravilhoso De liga net Moderninha Olha Shortinho lindo Olha que montou o shortinho Uhuh 34,99 Maravilhoso Shortinho 34,99 E brusinha 49,99 Olha que conjuntinho lindo Que eu fiquei maravilhosa Pra vocês Vamos jogar com o beijo Outras estampas Gente Vamos lá Vem pra cá Michelle Nath Vem de lá pra cá Vamos lá Vamos achar isso aqui Michelle Bota pra você Veste roupa Michelle Veste roupa Michelle Olha só gente Blusinha Tamanho especial Entra dentro Aqui Michelle Cadê Michelle Michelle vai vestindo Natalia pega ali Pega aqui E na roupa tudo Olha só gente Foca na blusinha É isso aí tá Essas blusinhas menores 39,99 Menores Até o tamanho 58 Tá Tem um daqui Tem um tamanho especial Olha aí Michelle Olha que lindo Olha o tamanho gente Olha o tamanho 64 Olha como que está lindo Olha Maravilhoso Michelle tá grande Um pouco enorme Olha gente Olha gente Olha que lindo Maravilhoso Olha É isso aí Olha só gente 39,99 Blusinha de liganete Olha isso gente Que luxo Michelle Tem um aqui Tem um tamanho especial Entra aqui Michelle Olha gente Olha que maravilhoso Maravilhoso tá Tamanho especial Maravilhoso 39,99 Gente uma bateria de liganete pra vocês Para amantes em liganete Corre pra cá Nós enviamos para todo o Brasil Chama no zap da loja 21 998 5346 Deve tá pra mostrar direitinho aí Dá pra ver Sim Dá pra mostrar Show Olha isso gente Coisa tá ali aqui na frente É diferenciada É pra você que gosta de se arrumar Olha isso Olha aqui ó Para Mostra aí Michelle Mostra aqui Olha lindo ó Você pode usar assim ó Tá aqui ó Folgar ó Gente Olha o tamanho pra vocês Olha Tamanho 64 Linda Maravilhosa Arrumada Tá meu moço Você vai pra qualquer lugar Com o cartagião Tá ganhando Olha isso aqui gente Essa blusa Olha o tamanho da blusa Estica É liganete gente Isso aqui é uma malha fria Você não vai vestir Você não vai vir comprar Vou voltar pra você ver Como é que fica enorme Olha isso aqui gente Olha o tamanho Olha isso Olha isso Vem 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 Entra o braço Entra Entra Gente eu tô falando com vocês Só não tô brincando Ó Gente Olha só Meu braço que vão pra cá Vamos lá Olha que maravilhosa Ó que lindo Uma gotinha e uma magrinha Gente Capitura as pessoas Dessa blusa Agora é pra sair daqui Não sei É Isso aí Foca aí Nath Maravilhosa Vamos lá Vamos mostrar roupa Olha só que maravilhosa Gente Apenas Essas maiores Estão saindo a 49,99 Mas é tamanho especial Tá Então corre pra cá gente Olha isso É tamanho especial Olha que lindo Gente eu tô falando com vocês É tamanho grande Liga NET Olha que maravilhosa Linda Maravilhosa Essa daqui É tão especial Com a estampa gente Olha isso Olha isso Maravilhosa né Michelle Linda Maravilhosa Chama no zap da loja Nós enviamos para todo o Brasil Tem uma bermudinha aqui Vamos Rápido Michelle Bota aqui Michelle Bota aqui Ó Aqui meu amor Ela vai vestir um pontinho pra vocês E é isso aí Vem cá Volta aqui Nath Por favor Ó Bluzinhas maravilhosas Saia de liganete Ainda temos gente Olha isso Que maravilhosa Tá Apenas Tá Saia de liganete De 29,99 Hoje o vídeo é só pra mostrar A liganete pra vocês Tá Olha isso gente Que gracinha Bem senhorinha pra vocês Tá Pra gostar de presente Pra alguém que você ama Olha essa bermudinha Vou mostrar aqui pra vocês Essa bermudinha Olha aqui Para todo o Brasil Olha 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 Linda Olha Conjuntinho lindo Vocês que gostam Conjuntinho Bem Bem arrumada Bem vestida Tá É isso aí Olha só que bermuda Gente Quero mostrar pra vocês Olha o tamanho Tá Tamanho especial E as bermudinhas Tão quanto Gente As bermudinhas Tão a partir de 34,99 Tá Mas olha o tamanho Tá É pra você Que veste Amor especial A liganete Olha Olha que maravilhosa Olha isso gente Olha que espetáculo Essa aqui é um pouquinho menor Gente Super fresquinha Pro seu verão Agora Vem buscar A liganete Por site Então por aí Não fica Fora dessa gente Pelo amor de Deus A gente precisa vender Se quiser comprar Em nome de Jesus Saia de sofá Levanta ali E vem pra cá Tá Maravilhosa Olha isso Olha isso Olha isso Uhul Vou fechar com esse aqui Vai fechar com esse Gente Olha Olha Ai que lindo Olha que lindo Maravilhosa Vem vestida Todo o caminho Bom dia sim Vem vestida jamais Olha Tá pra qualquer casinha Meus amores Olha que mistura Linda Maravilhosa Olha que lindo papadinho Olha Olha que luxo Uhul Linda meu amor 64,99 Pra terminar agora Olha só Tá Tá Vai lá pra fora Vambora 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 De quando a gente é ela Uhul Vambora 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 Olha então Estamos com duas araras aqui Então agora Duas araras Ó Tamanho 64 Barra Barra Chora não Tamanho 64 E blusinha de 24,99 Deixa eu ver Rapidinho pra vocês Gente nós estamos correndo Porque a loja é montada E estamos falando com vocês E entendeu Tá Vai ver que maravilhoso 24,99 Algumas blusinhas Tá Vou deixar aqui pra vocês Nós temos bastante promoção 24,99 Olha isso Tá Chama nos aqui da loja Nós seguimos entregando Para todo o Brasil Tá Não fica fora dessa Olha isso Gente Tá Então você já vem garantir O seu presentinho de Natal Ó Maravilhoso Fica discosa também E é isso Gente Chama nos aqui da loja Mostra a rua aí Nádia Pra gente terminar Rua Lutô Peirada do Santos Número 285 Chama nos aqui da loja